Vem com a gente comemorar 4 anos juntas! Ela tá por ali gente, não sei onde é que ela tá. Alguém consegue falar, ela tá ali. Tô escondidinha ali. Eu tô me escondendo. Feche o olho! Feche o olho! Feche o olho! Ela já olhou sem graça! Ai que lindo! Saiu! Finalmente! Te amo! Ai, você não pode ver o meu! Nossa, que cheiroso! Você gostou? Ai, como você tá linda! Tá comendo com a minha roupa! Achei muito na sua cara! Ai, que lindo! Eu amei! Nossa, que linda essa frase! Eu amei também! Achei muito na sua cara! Eu fiquei lá vendo, não lendo cada cartãozinho! Achei muito na sua cara! Achei muito na sua cara! Achei o cartão! O que você tá lendo quando você tá lendo? Você é assim? Check the course! Eu não vou tá dar pra trocar! Com certeza vou gostar! Ai amor! É uma lembrancinha com muito amor. Que lindo! É duas coisas, três coisas. Não, três coisas. Tem três coisinhas aí. Que fofinha, mas de coração. No Rukiri adorado. Que lindo, né? Nossa, que coisa mais linda da vida. Olha isso, gente. Dá um coração. E... É um cojitinho, um brinquinho, um falarzinho. Meu Deus, querido. Não foi assim Master Blaster igual o seu, né? Não, o seu foi mais banhado. Eu amei. Te amou? Você gostou. De nada. Te amo. Uma coisa que eu falei que eu já queria te dar. Eu não acredito nisso. É um pouquinho da vaquinha, amor. Ai, que fofinho. Cofrinho. Que legal. E tem mais um negocinho. Ai, que bonitinho. Gente, é uma vaquinha. É pra dar sorte. É o ursinho da sorte. Vem daqui pra mostrar. É o ursinho da sorte. E o cartãozinho. Te amo. Te amo. Gatou? Você já viu a dentinho? Amor? Nossa, olha isso, gente. Que bonitinho. Amei demais. Muito lindo. Agora vamos tomar um cafadinho. Você viu o chocolate? É. Eu tenho. Eu vou pegar aqui porque... É um monte de bombomzinho com dourado. Amorzinho escolheu. Fetigatou. Que legalíssimo. Tá quentinho. Tá quentinho? Não tô saindo com massa. Não dá pra ver não, mas eu saindo com massa. Dá pra ver? Tá? Vai comer o mantão. Tá delicioso. Tá pra ver. Hoje eu não dei o café. Hoje eu tenho poder, né? Obrigado.